Relativamente ao mandato que agora se inicia com esta tomada de posse, a equipa é a mesma do mandato anterior, portanto mantém-se exatamente a mesma equipa e a nossa aposta é de facto a qualificação dos nossos docentes, o reforço dos docentes, do corpo docente da faculdade, estamos firmemente apostados nisso, também no reforço e na melhoria das nossas instalações, temos já em andamento a criação de um novo anfiteatro, o melhoramento da parte da recepção, dos gabinetes e portanto queremos afirmar, como foi sempre o nosso objetivo, afirmar a Faculdade de Direito da Universidade do Porto como de facto uma faculdade de excelência a nível local, regional, nacional e internacional e essa é também uma das vertentes essenciais do nosso projeto que é a internacionalização da faculdade. Vamos ver se conseguimos levar esta nossa ambição e estes nossos designios a bom porto. Música 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 Música